Paz Dá pra subir aí não? Rapaz, botaram um banco alto pra mim Eu assim, eu particularmente Eu acho essa vinheta muito Estilo Hebe Camargo Não, deixa a bichinha lá Não, eu acho É a dama da televisão brasileira Muito formal Vamos falar sobre o nosso trabalho Que é importante Primeiro eu quero agradecer a Batata Certo? Oi Viajaram e não levaram você? Foram pros Estados Unidos Não lhe levou, não convidou? Nada, no máximo eu vou no bairro América Na rua Estados Unidos Foi na rua México Estados Unidos, Cuba Rapaz Mais pros Estados Unidos mesmo Não foi O cara tem lá, dois dias de compromisso Vai passar oito dias lá E quem assume? A vice A vice-prefeita Eliana Aquino Eliana Aquino Um abraço a Eliana Aquino Um abraço Gente boa Gente boa Eu conheço assim Não, eu não conheço Eu conheço Eu conheço passando Eu vejo, né? É Que conheço Eu tenho uma simpatia Primeiro pelo nosso Saudoso 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 Marcelo Dela Grande político Conheci a vida Começando a vida dele Na política Eu tenho muito respeito A ele e a toda a família E a ela também A toda a família dele Vai deixar saudade Deixou muita saudade Não existe, né rapaz Quando as coisas é boas Viu? Não tem partido Ele não tem partido O cara é bom E dura muito tempo Você já notou Quando o cara é bom Demora pouco na terra Mas tem umas coisas ruins Não morre nem com a peste Vira a múmia Vira a múmia O cara é que é bom Vai embora logo Eu nunca vi um negócio A única coisa boa Que está durando É o cara que é presente Para o programa aí Já tem 89 anos Você está doido Para assumir esse programa Não, não, não estou não Os caras me disseram Seus amigos A parede Cuidado com a minha Para dar uma pernada Para dar uma pernada Aí eu passo um dia Você vem aqui No final de semana Porque às vezes eu viajo Não é? No final de semana Agora eu vou Nessa sexta Toda sexta Aí eu vou resolver Minhas coisas Ele já fica Eu acho que ele não vem mais não Ele não vem mais não Pô, meu filho É cavernoso Mas eu lhe defendo Você me defende É só eu vir aqui Eu defendo na hora mesmo Você Defendo na hora Quando eu não estiver aqui Não precisa botar mais ele no ato Não, rapaz Eu faço não Viu? É tão bom Conversa Bandido explode A agência de Macambira Que loucura foi essa? Agora imagine Dois policiais apenas Mas isso é em tudo que é lugar Tudo que é lugar Aí o cara diz Não, porque é Macambira Dois policiais apenas Isso vem acontecendo há muitos anos Aparece agora uns entendidos de polícia Né? Tem uns caras que nunca foram pra rua Mas de ver assim Um absurdo Não dá pra trabalhar Isso a gente sabe há muitos anos E a população também sabe Dois policiais E eu vou dar um conselho a esses guerreiros A esses heróis Que ficam na delegacia Tranque as portas Se não morre Se não morre E o dinheiro do banco tem seguro O dinheiro do banco tem seguro E você não tem seguro E só tem uma vida Não é de videogame não Não é de videogame E morre aparece outro É igual aquela história do videogame E o policial Tá saltando o banco aqui Passou Se lembra dessa história aí O áudio que saiu né? É, se lembra daquele áudio A mesma coisa Então eu tenho dito constante Se continuar desses dias Vai chegar um ponto Que qualquer cidadão Que mora ao lado de um banco Em qualquer interior do estado Tem que pedir uma indenização Tem Um seguro Rapaz, e você viu As armas que usaram? Eu vejo agências nos bancos Agências bancárias Vizinho a residências Que tem família, pô É um risco aquela família E aquela família não tem seguro não Não tem seguro de nada A vida não tem preço Não tem preço Você viu as armas que usaram? Pô, bicho Olha 5, 5, 6 Eu comecei Como policiais estavam lá Adrevesa até blindado 5, 5, 6 12 .40 9 milímetros Chegaram lá em Aparentemente em 3 carros 4 motos Um panavoe na cidade Cabernoso Fez a matéria Pô, botaram Uns pregos Uns grampos Uns grampos Isso Vamos ver essa matéria rápida aí Porque isso a gente já vê Todo dia, né Amito? É sempre a mesma coisa É, diz que os rádios Não funcionavam Nada Estava me desculpando Da SSP Mas a gente tem que dizer Quem sofreu Foi o pago Não é aquele rádio Que... O digital Digital É, mas diz que Dentro não funciona O pior que o digital Só se desloca por um local Se eu sou de uma De uma delegação Eu falo com A gente não consegue saber O que está acontecendo Dentro da cidade E pense bem Que a torre Fica em Itabaiana Imagine quem está Trabalhando mais distante Com esses rádios Deus me livre Só Jesus na causa Vamos lá Mostra aí Olha a barreta Por cerca de 15 homens Dos dois bancos Eles realizaram vários disparos E nisso atingiram Vários carros Depois que eles pegaram A grana Outros disparos Foram disparados Segundo os moradores Foi uma cena de guerra Meu irmão Jurandir era hoje Para tolerância a zero É com você Viu a honestidade do povo brasileiro Eu vi Pegando dinheiro O dinheiro que o ladrão Não levou O povo ia lá E catar Ele vai reclamar De política Que povo honesto Que país é esse Os caras derrubam o banco Sobrou o dinheiro no chão O povo tudo catando Não houve assim Em algum momento As pessoas se comoveram E deixaram lá É rapaz Dá um aviso Para esse povo Que pegou ali Que foi fotografado É Que pode ser chamada A qualquer momento Para devolver o dinheiro Vai devolver o dinheiro E vai ser processado Diz que tinha gente Rapaz Que pegava metade Da nota de 100 Estava passando cuspa E colando a de 20 Assim Para ver se Colava uma de 20 Era 100, 120 Colava uma de 100 Com 20 Dava 120 Rapaz Não vamos dizer nada Não Agora Que a gente Não está falando Da vida dos outros Diz que tem repórter Dizendo por aí Que já tem suspeito Que eles sabem Mais ou menos Que é Depois de ser chamado Aí faz brincar Os caras Eu vou dizer Tem o áudio do soldado Mostra o áudio Só do policial No momento Que está acontecendo isso Vê o sufoco Vê o sufoco do policial Mostra aí Só o áudio Vá Ok senhor Adiante GT54 Que nem quer ver Adiante Quer dizer Ok Ok 5430 Ok Segue com certa Brevidade Até o Aguda Mais precisamente No Banco Real Verifica lá Dez elementos Armados com fuzil Dez elementos Armados com fuzil Na tentativa De cometer um assalto Aquele banco Quer ser ali Dá Tá bom Ok senhoras Ok Eu acho que não entendi Muito bem Dá para repetir Por favor Ok GT54 430 Ok Segue até Com certa gravidade Ao Banco Real No Arruda Verifica lá Dez elementos Fortemente armados De fuzil Na eminência De cometer um assalto Ao banco E me dá o retorno Que é sério Pois só tem Tua filha tua Mais próxima Do local E eu só tenho Tu para mandar Ok senhoras Tá pensando que eu tenho Vida de videogame Quer dizer que eu vou lá Observar que tem Dez elementos Armados de fuzil Eu era 20 Na tentativa de assaltar a mão Eu E essa única vida Que Deus me deu Você está pensando Eu sou o que senhoras E eu vou Eu vou Vai para puta de pariu Vai você Eu vou até Deligar o raio Para não ver o assunto dele Tá bom O negócio Tem que avimentar O negócio desse Lá eram 10 Lá eram 10 Mas Macambino Era 20 Repare Os caras patrulharam A cidade Tudo de motos E vir Pegava Pegou aquele cara Do caminhão Que estava Foi Tirou o cara Do caminhão Ele juntamente Depois Ficou ele como alvo E pô Pense na situação Que os policiais passaram Dois policiais Você sabe Que teve um músico E você sabe Que o cara diz Olha Ligou para casa Meu amor Eu sei que eu não volto mais não Um beijo Para você E o tiro comendo Na viatura Na delegacia Ficava uma rodinha Da delegacia Chamando Saia Se sair morre Saia o que? Tá esse caso aí Desses policiais Que não é Foi esse Agora aqui Rapaz Saia o que? Se sair morre Se sair Morre Policial Defenda a sua vida O resto Deixa para lá Que a gente vê depois Ninguém sai dos gabineteos Para ir atrás Sai Os homens estão dormindo Será que estava Acordado O alto clero Acordado nessa hora Duas da manhã Um tiro comendo Nada Arrancavam Arrancavam E depois Desde que eles se viram O policial estava lá Me ajude Me ajude Me ajude Me ajude E nada do rádio O rádio não funcionava não Não copiava Esses rádios que gastaram Tanto dinheiro Que esses rádios Tantos milhões O rádio não copia A gente tem dificuldade Às vezes até de chamar O CIOSP É uma dificuldade Olha eu não sei O que é que está acontecendo Aí eu vou lhe dizer Outra coisa O monitoramento dos bancos Ele visualiza A movimentação Por que que eles não acionam rápido A empresa de segurança Particular Particular que está por ali Que é responsável pelo banco Eles vão Vão Quem vai Para a cruz dessa Quem é que vai E você sabe que eles Aconteceu isso em São Paulo Os caras estavam monitorando Viram quando os caras Estavam chegando A movimentação Mas Deixaram Olha Para o lado E os caras lá Assaltando Rapaz É isso O dinheiro tem seguro As pessoas de Macambira Tem que estar preocupadas Com a vida deles Cabernudo Cabernudo Não As vezes a gente chega no lugar Procura o gerente Quanto é que você acha Que eles levaram aí Sei não Não sei não Sei não Trata a gente Nunca sabe Nunca sabe Nunca sabe Né Nunca sabe Quanto eu acho Que você tem na agência Você não tem uma ideia Não sei não Isso é com Então o seguro paga né O seguro paga O seguro de vida Alguém paga na PM Tem seguro de vida Policiais Que nada Quem quiser que se vire Rapaz Policial Se tranque aí Se defenda Se defenda Agora tivesse 30 20 Uma guarnição boa Diz Não vamos combater Se o governo Não estou falando de secretário Nem de comandante não Se o governo Levasse a sério Segurança pública E quando eles chegassem Ali na delegacia Tivessem os 8 homens Eu não vou nem dizer Que tivesse mais do que eles Que eles chegaram em 15 e 20 8 homens ali Bem armados Com o raio funcionando Para pedir refuso Aí era outra coisa Que o policial de Sergipe É guerreiro Vai para o combate mesmo Agora 2 homens Vai morrer É melhor Não é? Ser julgado por 7 Né doutor? Do que levado por 4 Né melhor? E o povo pegou o dinheiro? Rapaz Nunca vi um povo tão honesto Estavam lá contando Agora essa de ser colado Com o de 20 Para ficar 100 e 20 Não foi brincadeira não Aí colaram Aí 100 e 20 Eu vou te falar Honestidade Quero avisar vocês honestos Que estavam ali Catando dinheiro Catando dinheiro Para entregar Que é melhor levar Para a delegacia E deixar lá Deve ter sido isso mesmo Foi para entregar Foi para entregar o delegado Outro dia Doutor Aqui essa aqui Eu colei 100 com 120 Para dar a metade De 100 com 20 Certo? Então está aí Diz que olha O comércio de Macambira O que vai rolar Desses cheques Que voaram lá Cuidado viu Com os borrachos É o famoso Cheque de Macambira É o nome da agora O cara passou lá mesmo Quando o cara entra O cara diz Esse cheque é mesmo Que eu defositei ontem Rapaz O que tem de cheque Eu vou te falar A gente brinca Porque não tem outro jeito Não tem Não tem Graças a Deus Não tem nada Para os policiais Com o povo de lá São sempre os meses Estão assaltando os bancos As leis estão aí Não são cumpridas Eles não ficam presos Não é trancado E eles vão continuar Fornicando esse tipo E eu quero avisar vocês Que tem casas Que vivem ao lado de bancos Peça para sair Da sua casa Se você vai botar seu banco aqui Então aluga uma casa Para mim O banco vai pagar Porque eu não quero Casa vizinho a banco Aquela casa voou Metade da parede Quero avisar você No interior Cuidado quando alguém For fazer uma agência bancária Ao lado da sua casa É o conselho que eu lhe dou Você pode morrer Você viu a casa Voou a metade da parede Voou a metade A panela que estava ali de sobra Também voou o pedaço todo lá O banco do Brasil Acabou PM apreende Arma de veículos Utilizados De homicídio Mas no trabalho da polícia Vem lá Vem tá de mamãe Olha a parede O pessoal da guarnição Do Tático 51 Que foi formada Pelo sargento bispo Cabo Jonas E soldado Gabriel Realizou acompanhamento Policial Do autor De homicídio De uma tentativa E também de uma tentativa De homicídio Em fuga Em um veículo Voyage Que acabou Cridindo Derrubando um poste Em frente ao quartel Do corpo de bombeiro No conjunto Marques Freire 1 O indivíduo conseguiu fugir Segundo as informações obtidas Pela redação Mas teve veículo E a arma Do crime Apreendida Ou seja O cara assassinou um Teve uma tentativa De homicídio Saiu correndo Desesperadamente Isso acabou Batendo o veículo E os policiais Acabou encontrando O veículo E a arma Que foi Utilizada no crime Segundo informações também O Tático 52 Estava realizando Ronda ostensiva Quando acabou Visualizando o elemento Em fuga Após de assassinar Neilton Xavier dos Santos Ele acabou falecendo No local E como eu já disse antes Já tinha ferido outro Houve perseguição Mas sem sucesso Porém A outra equipe Conseguiu perseguir Localizar o veículo E a arma do crime O autor do crime Foi identificado Como Mateus Lemos Que já responde Por crime De tráfico De drogas E roubos Ele ainda está foragido O veículo Voyage foi recolhido Segundo informações Passadas em redação E informações também Passadas Para toda a equipe De jornalismo Do nosso estado É que o elemento Conseguiu fugir Certo Bater o veículo Mas só que esquecer Os documentos Dentro do veículo Meu irmão E nisso O veículo Foi apreendido E a arma do crime Também foi encontrada Dentro do veículo Jurandir Araújo Para a tolerância zero É com você Queixa Queixa E o documento Dele foi encontrado Dentro do carro Ele é o dono Do carro Ele explica Se não acharam ele É porque já tem Alguma coisinha errada Qual é o conselho Qual é o conselho Pai, isso é aquele conselho Que a gente sempre dá Se entregue Se entregue Se entregue Que é melhor Fale Mamãe Eu fiz essa besteira Papai, a mulher A família Eu vou me entregar Que é melhor Mas é uma besteirinha Matou um e virou Matou um e virou Se entregue Vai pagar pelo erro Que praticou É Passa rápido A cadeia É porque Qualquer momento É preso E se tiver alguma reação O que é que acontece Às vezes Escafobado Mete a mão na cintura Por aí Vai embora Já estressado Com esses negócios De arrombamento Você viu Você viu Agora a polícia de São Paulo Matou 10 Dez Foi de São Paulo Foi no Rio São Paulo Batou 10 No Murumbi Vai dar nada Bairro de Rico Só mora rico Só mora um rico Inclusive o Palácio Do Mulher Tudo naquela Mataram Parece que foi a rota Se não me engano Levou 10 É isso aí Sei lá Rapaz Aí a polícia de Taralho Ele morre dos lados Você viu? Ah, rapaz, esse é o perigo, hein, rapaz? Tá pior do que areia de cemitério, né, amigo? Rapaz, aí você viu como é o famoso areia de cemitério. Esse aí foi o momento onde eu sou expulso do palco. Onde você foi expulso do palco? Quer dizer, depois você foi expulso do palco. Ali já tinha um pessoal dando um toque, já dizendo, ei, vai tirar esse menino daqui, ó. É, ei! Ele é do programa Tolerância Zero. Manda tirar ele lá. Sai, sai ali lá. Tá lá dando toque. Pessoal ali atrás dando toque. Quer dizer, isso foi bem antes. Foi bem antes, poucos minutos antes. Vamos trabalhar? Quando eu me empolguei, disseram, me dê licença, sai daqui. Eu vi você mordendo na boca, mas não vai. Tava ali, né? Ah, bicho. Para aí ter as batatas. As batatas já tá no caminhão. Já? Já na caminhão. É.